E vai, vem montando em mal, Tom, rola de Jeff. E o Genete Carlão de Jeff na lei de gol de Diego. Detinho montando o Dallas Ponguiz, equipe do Pernambuco descendo, vai pra faca, leve da carga. Valeu, boi. Vamos lá, repressa do ar, João Gonçalves. É lá, gol do carro, já do Pernambuco anda. Passa a volta, vai pra fazer valer. Caprinho de Jornalão de Redo, vai. Valeu, boi. A De Geus montando o Tom, rola de Jeff, é produção do Roland Jeff. Detinho montando o Dallas Ponguiz, vai pra faca, desce, leve da carga. Valeu, boi. Não rola de Jeff. Aí a Genete Carlão de Jeff na lei de gol de Diego. Detinho montando o Dallas Ponguiz. Cara, João Gonçalves, vai pra faca, desce, leve da carga. Valeu, boi. Vem o gol, o Roland Jeff na ponta do protetor, vem. A Deja Ilson vem pra fazer valer. Valeu, boi. Aí o controleiro, olha o gol do Roland Jeff aí. E a Deja Ilson pegou o pé na boca pra fazer valer. Segura, garoto. Valeu, boi.